O Partido Livre e a plataforma Tempo de Avançar vão apresentar uma candidatura conjunta às próximas eleições legislativas. A ideia foi aprovada no segundo congresso do Livre, que decorreu este domingo, para a eleição dos círculos nacionais. O partido vai avançar com um sistema de eleições primárias abertas a qualquer cidadão. A partir de agora, o partido fundado por Rui Tavares passa a chamar-se Livre Tempo de Avançar.